Vai Caminhoneiro Enquanto eu canto abraçar ele é violão Você no seu caminhão vai se enganando sobre a pista Caminha nela você tem duas moradas Numa vida e sua amada e os filhos que tu adora É a modesta e pequenina, é a tua própria cabine É ali que você mora, fiz esse shot pra você e meu companheiro Meu amigo Caminhoneiro, você também é um artista Enquanto eu canto abraçar ele é violão Você no seu caminhão vai se enganando sobre a pista Alegria, alegria, moçada Caminhão nela você transporta tonelada Mas a carga mais pesada tu leva no coração E a outra vez eu lembro o adoro Aça mágoa fora e ouça minha canção E desse shot pra você e meu companheiro Meu amigo Caminhoneiro, você também é um artista Enquanto eu canto abraçar ele é violão Você no seu caminhão vai se enganando sobre a pista Eu sempre peço ao Cristóvão Padroeiro Pra ter um caminhão neno por onde que aquele ano Caminhão neno, homem forte de coragem Vai pra ti esta homenagem deste filho do Rio Grande E desse shot pra você e meu companheiro Meu amigo Caminhoneiro, você também é um artista Enquanto eu canto abraçar ele é violão Você no seu caminhão vai se enganando sobre a pista E aí E aí Beleza Tchê